Foi divulgado ontem que o Bordeaux, fundo de investimentos e participações multi-estratégia, venceu a disputa pela Coppel Telecom ao oferecer uma proposta de pouco mais de 2 bilhões de reais para aquisição de 100% das ações da empresa. Agora a companhia paranaense de energia elétrica, a famosa Coppel, passará a concentrar seus investimentos nas áreas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. O governador do Paraná, Rádio Júnior, disse que a privatização da Coppel Telecom vai beneficiar a Coppel e que a empresa poderá focar em sua área de expertise, é essa informação. Então a Coppel Telecom, aquela parte que cuida de internet, fibra ótica da Coppel, não seria mais, não é mais uma empresa estatal. Isso foi vendido, desmembrado da Coppel.